Então, galera, esses são os paninhos de copa, paninho de prato que eu estou fazendo para vender. Esse daqui, ele já tem pintura industrial, eu só faço a barrinha de crochê. Esse aqui também, da corujinha, eu faço a barra. Esse aqui, eu faço a barra e faço a decoração. Eu já postei um vídeo dele, né? Ele é um paninho bem bonitinho. A gente vai criando, vai fazendo, né? Porque as pessoas sempre pedem esses paninhos. São paninhos que dá para você colocar em cima do fogão, na alça do forno do fogão. É... Bancada de pia, dá para você tampar uma bandeja. Enfim, é um paninho mais... Que a gente usa mais para decoração, para... Do que propriamente... Para a gente usar assim no dia a dia, né? Eu gosto muito de fazer esses barrados de crochê. É uma bênção. É isso aí. Se você gostou, dá um likezinho. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fui! Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.